Seja muito bem-vindo ao El Assunto Aqui você se informa sobre as últimas do mundo das celebridades e do entretenimento Vamos começar a cobrir e a falar sobre a Fazenda Todo dia aqui no canal com uma informação diferente Então se inscreva, ative o sininho, me siga nas redes sociais Para acompanhar direitinho toda a nossa cobertura E você não deu errado Os participantes de A Fazenda 13 já estão confinados E quase sem celulares Eles têm 24 horas para entregar seus celulares à produção do reality show Ao todo, os 28 famosos poderão ficar com seus telefones somente até quarta-feira, dia 8 do 9 E só conseguiram saber, após muitas reclamações A ideia da Record é que eles ficassem privados do mundo externo Desde a última sexta-feira, dia 3 de setembro Quando iniciaram o processo de pré-confinamento Mas houve muita insistência por parte da maioria Que usou como pretexto que tinham fechado contratos de publicidade antes de entrarem no reality show E por isso precisariam ficar com seus celulares para cumprirem esses acordos comerciais Ao todo, tem 28 pessoas pré-confinadas Nessas 28 pessoas, 20 estão no time de titulares E 4 irão para o paiol disputar a 21ª vaga As outras 4 pessoas são as chamadas reservas Caso alguém desista ou apresente algum problema de saúde que impeça a entrada no jogo Lembrando que A Fazenda 13 terá seus participantes divulgados quinta-feira no programa Hoje em Dia da Record E é óbvio que você vai acompanhar tudo aqui no canal A Fazenda 13 estédia 14 de setembro Na Record com apresentação de Adriane Galisteu e direção-geral de Rodrigo Carelli E para você acompanhar aqui tudo certinho, bonitinho sobre A Fazenda Sobre os reality shows, sobre o entretenimento Siga o assunto nas redes sociais, siga aqui no Youtube E não se esqueça, toda quinta-feira, às 9h30 da noite Tem live aqui no canal para nós comentarmos as últimas informações do mundo da celebridade Inclusive a lista de confirmados da Fazenda 13 Que vai ser divulgada hoje em dia, no mesmo dia Então não perca e até lá